Salve galera, seja muito bem vindo ao meu canal, Walter aqui na área, se você não é inscrito não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo que se fortalece muito o canal, fechou? Então é isso galera, aproveitar e mostrar pra vocês os desenhos que a gente mandou aqui na academia. Mandamos aqui esse bíceps, mandamos ali um desenho, fizemos um balãozinho aqui do lado da cadeira extensora, a gente tá pensando no que a gente vai escrever ainda, alguma parada motivacional, alguma parada engraçada, não sei ainda. E mandamos também um bonequinho fazendo um leg press 45. Ali eu tô pensando em mandar uma zoeirinha e aqui alguma parada motivacional, não sei ainda o que eu escrevo, não sei. Inclusive se vocês quiserem me ajudar, meu, dar alguma sugestão aí de uma parada que eu posso escrever ali no balãozinho e ali no leg press, deixa aqui nos comentários, beleza galera? Então é isso, Mi. Cadê minha cameraman? Ô Michelle! Cadê você? Chega aí. Por que você tá toda canhadinha? Eu não gosto, eu não gosto de câmeras. É uma princesa, meu amor. E a Michelle em breve vai fazer um canal também no YouTube, né Mi? É. Seu canal vai ser sobre o que? Sem banho. Você vai ter tempo pra pensar, beleza? Segura aqui. Quem disse que as pessoas ficam estilosas no Frenco e não me conheciam ainda? E galera, é o que vocês viram lá na balança, né? Eu consegui bater 76 quilos. Eu comecei com 66. É, eu tava com 66 quilos. Porque eu tava sem treinar, não tava comendo direito. Só que agora o pai voltou. Meio barrigudo, tô parecendo um sapo. Fala aí, Mi. Tô meio barrigudo ou não tô? Tá. Porra, podia mentir, né? Fica isso, galera. Esse foi o videozinho, tava sem muita edição. Coisa simples, só pra mostrar realmente como tá o shape. Espero que vocês tenham gostado, tá? Acompanha aí que eu vou tá passando todo o esquema, né? Que eu vou tá fazendo pra conseguir secar. Referente a dieta, referente a treino. Saiu de mim, Michelle. Não. Que graça. Sou palhaço. Então é isso, galera. Acompanha aí, tá? Pra vocês pegarem os macetes. Tamo junto. Valeu todo mundo que tá fortalecendo. É nóis.